Olá pessoal, estamos aqui novamente no canal da MEI Fácil, a parceira do Microempreendedor Individual, trazendo mais novidades sobre o universo do MEI para você. E hoje o assunto que a gente vai tratar é preço, que é o valor que você deve cobrar pelo seu produto ou pelo seu serviço. É isso aí pessoal, se você quer saber quanto cobrar pelo seu produto ou serviço assista esse vídeo até o final que a gente vai te ensinar como. Para você saber o quanto que você cobra pelo seu produto, pelo seu serviço, você tem que pensar em três coisas, custos, seus concorrentes, quanto o seu cliente está disposto a pagar. E aqui eu vou usar um exemplo para ajudar a gente aqui no caminhar dessa explicação. Imagina que você decidiu revender roupas. Você compra, por exemplo, em regiões como no Brás, em São Paulo, e revende no interior do estado ou mesmo em outro estado. Primeiro a gente vai começar falando dos custos. E aqui eu vou pegar uma colinha para dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala dos custos, a gente pensa em três partes. Primeiro, o custo com a compra das mercadorias. imagina que você compra 50 peças de roupas no mês, cada peça a um custo de 20 reais. Isso significa que você gastou mil reais em compras naquele mês. Só que não para por aí. Tem outros tipos de despesas no negócio, como por exemplo, o custo do transporte para você ir até o Brás, custo de aluguel, de limpeza, por aí vai. Isso tudo somado dá 300 reais de aluguel, 100 reais de luz e mais 200 de transporte. Um total de 600 reais. Mas pessoal, ninguém trabalha para fechar todo mês no zero a zero, não é mesmo? Então tem uma terceira parte que precisa ser considerada, que é o seu lucro. Ou seja, é quanto que sobra no final do mês para você gastar com a sua vida pessoal, como escola, saúde e outros tipos de despesas com a sua família. Vamos considerar que você definiu que um lucro que você quer ter no final do mês é de 900 reais. Então, recapitulando, tudo somado dá mil reais que você gastou para comprar as mercadorias, mais 600 reais com as outras despesas, como aluguel, luz e transporte e os 900 reais, que é o que você definiu que vai sobrar para você no final do mês. Isso somado dá 2.500 reais. Mas isso significa o que na prática? Significa o seguinte, que se você comprou 50 peças de roupa para vender e precisa de um faturamento de 2.500 reais, que cada peça tem que ser vendida por 2.500 dividido por 50, que dá 50 reais o preço final de venda. Ou seja, você comprou por 20, revendeu por 50, isso é suficiente para cobrir os seus custos e ainda dá um pequeno lucro no final do mês. Pessoal, eu dei o exemplo aqui do vestuário, mas o mesmo vale se você é proprietário de um pequeno restaurante, de uma lanchonete, se você vende comida na rua, se você é um prestador de serviços. O importante é entender quais são os seus custos, quanto que você precisa que sobre no final do mês, para aí sim você definir o preço que você vai cobrar para o cliente. Legal, Marcelo. Esses cálculos são fundamentais para a gente definir qual vai ser o preço do nosso produto ou serviço lá no final. Então é isso aí, galera. Esperamos que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco mais como precificar o seu produto ou seu serviço. Eu e o Marcelo estamos hoje na estação HAC, que é do Facebook, uma iniciativa que reúne empresas de impacto social, assim como é bem fácil. Ótimo! Turma, não esqueçam, se inscrevam no canal, mandem mensagem para a gente e acompanhem os próximos vídeos. Valeu! Até a próxima!